Em Curitiba, uma reunião com reitores afastou a possibilidade de fechamento de universidades estaduais. E na Assembleia, o governo encaminhou dois projetos de lei do chamado pacotaço, que prevém aperto aos inadimplentes. Em greve há 16 dias, professores mais uma vez marcaram presença na sessão da Assembleia Legislativa. Os dois primeiros projetos do chamado pacotaço do governo chegaram aos deputados, mas não são polêmicos. São as medidas que tratam da criação do CADIN, o Cadastro de Inadimplentes, e o que estimula o consumidor a pedir nota fiscal para coibir a inadimplência no Estado. Os dois projetos serão discutidos na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, na terça-feira da próxima semana, para aí sim serem apreciados pelos deputados no plenário. Essa comissão é o pulmão da casa, ela que fornece o material para o plenário votar. Então é muito importante isso. Também será discutido na CCJ da próxima semana, os dois requerimentos da base do governo e da oposição, que pedem o fim da comissão geral na Assembleia. O popular tratoraço, que permite votações de projetos num único dia. Irá na terça-feira de semana que vem, nós vamos dar a imediata tramitação, quem sabe já na própria quarta, semana que vem, seja na pauta. Aprovação é unanimidade, né? Esse é o desejo de todos e, portanto, não tenha a menor dúvida de que será aprovado. Além da manifestação dentro da Assembleia Legislativa, do lado de fora, em frente ao Palácio Iguaçu, sede do governo, servidores da educação, saúde e de outras categorias também protestaram. Dentro do Palácio, uma reunião do governador Beto Richa e do secretário de Ciência e Tecnologia, João Carlos Gomes, era feita com sete reitores de universidades estaduais em greve. Teve início às quatro e meia da tarde, mas antes mesmo do encontro, um decreto de Beto Richa instituiu o grupo de trabalho para elaborar uma proposta de projeto para autonomia universitária, uma das reivindicações da categoria. Também é tratado na reunião o repasse de recursos para pagamento de custeio. Após uma hora e meia de reunião aqui no Palácio Iguaçu, o governo do estado se comprometeu com o pagamento de custeio das universidades, conforme a demanda de cada uma das instituições. Isso põe fim àquela possibilidade de fechar as portas, cogitada por algumas instituições no começo desta semana. Em relação aos recursos de custeio, o governador determinou e a partir de amanhã já a Secretaria da Fazenda vai abrir o orçamento para que as universidades possam empenhar na fonte sem o custeio para voltar à sua normalidade. E os custeios serão liberados dentro de todas as necessidades das universidades. Na fonte sem, que é a fonte do governo do estado, além do orçamento da fonte de recurso próprio e da fonte de convênios. Então, na realidade, os recursos serão liberados o suficiente para que as universidades possam voltar às suas atividades normais. Mas com os compromissos firmados hoje, eu posso também, assim como afirmei com toda tranquilidade, que a partir de sexta-feira teria que fechar as portas da Unicentro, os compromissos firmados hoje asseguram que isso não será mais necessário e a universidade poderá continuar funcionando. E caberá à categoria decidir se a greve para ou não. Obrigado.